milênio do silva do canal universo de cartões estamos aqui nós com mais um vídeo é onde nós vamos dar dica para você que fez a conta do nubank não foi aprovado na função crédito vamos ensinar para você como você adicionar limite né você vem aqui limites e o ratão 50 eu quero adicionar mais 50 e você vem aqui em ajustes você vai aqui em adicionar e aí continuar o caso bota mais 50 para vocês verem e eu tinha 50 faz mais 100 continuar confirmar o seu novo limite sem reais super fácil agora vamos na tela inicial Pronto aqui, limites por mil cem reais Se você gostou, compartilha, curta, nos apoie nessa missão